Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris Dei Santos, canal RTK Pinturas Vou mostrar aqui pra vocês mais um piso finalizado Da pintura Epoxy, que ficou muito bacana Olha aí pra vocês verem Cinza escuro E cinza Médio Ficou muito bacana esse Restaurante aqui no Epoxy Um brilho Intenso, bonito Epoxy Catalizado, A com B Tô aqui no celular Olha pra lá Viu que ficou bacana Ficou muito Bacana esse Serviço aí Lembrando Cinza escuro E cinza claro, cinza médio Uma cor Essa aqui foi até uma cor personalizada Que eles fizeram Eles colocaram cinza RDK Mas é o cinza claro, cinza médio Sempre vai dar esse contraste aqui Olha aí, que bacana Então ali o banheiro também macho Por causa que não tem iluminação ainda Olha aí Vai dar pra enxergar direito Mas Pra vocês Verem o jeito que ficou aí É isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Deixa um like Se inscreva se você não for inscrito Ative o sininho Pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no nosso canal Falou galera Deus abençoe Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau